Olá, eu sou da HardFest e venho hoje demonstrar para vocês as primeiras impressões do GPS Mio S505, que nós comercializamos aqui na HardFest com o exclusivo pacote Full, que está atualmente na sua versão 2.2. Vocês irão receber o seu GPS Mio lacradinho na caixa, com nota fiscal e um ano de garantia direto com a Mio. Os acessórios que acompanham são carregador veicular, suporte veicular, cabo USB de dados para o computador e o GPS. Os destaques desse Mio S505, desculpa, S605, é a tela de 5 polegadas, o 128 de memória e a saída AV-áudio ou AV-vídeo, onde você consegue utilizar esse equipamento como tela reprodutor para DVD player ou outro equipamento que utilize a entrada vídeo-áudio AV. Está aqui o conector. Bom, vocês irão receber como diretorialmente na caixinha, fechado, do jeito que está aqui. Aqui você tem o equipamento. Como funciona a utilização do pacote Full? Vocês irão receber o seu equipamento Mio S606 com um cartãozinho 4 GB conectado. Então, como funciona? Se você ligar o seu equipamento sem o cartão, você vai utilizar o navegador original que vem da própria Mio. Correto? Primeira vez que eu ligo. Então, português. Eu não vou dar muitas instruções do navegador. Como são as primeiras impressões, eu só vou passar meio que por cima, tá? Esse é o Mio Spirit, que é o navegador original que vem do Mio S605. Então, aqui você tem as funções principais dele. Aqui você tem acesso à entrada V. Tudo certinho. Para utilizar o pacote Full, é só desligar o equipamento, colocar ele na posição Reset. Está vendo que ele tem On, Off, Reset. É só colocar em Reset. Conectar o cartão. Com o cartão conectado no equipamento, é só você ligar ele novamente na posição On. Ele vai inicializar o equipamento. E aqui você já tem acesso ao exclusivo pacote Full 2.0. Onde você tem a opção de quatro navegadores, que é o Eagle Primo, a última versão do Eagle até o presente momento. O Eagle 8, o Amigo e o Destinator. Lembrando que nós enviamos atualizados até o presente momento. Então, é só clicar em um desses navegadores que você tem acesso. Fora recurso multimídia. Que você tem jogos. E um player de música e vídeo. Vamos, por exemplo, abrir aqui o navegador Eagle Primo, que é o mais utilizado. Lembrando que já enviamos os navegadores atualizados até o presente momento, com os mapas e radares. A atualização desses navegadores fica por conta do comprador, do usuário, e você encontra facilmente na internet. Novamente dizendo, eu não vou dar mais informações de como funciona o navegador. É só realmente umas instruções básicas de como você utiliza o pacote Full. E novamente, somente desligar o equipamento. Retirar o cartão para ter o conteúdo original. Verifiquem que não é feita nenhuma modificação que não seja do original. Ele só roda com o cartão. Retirou o cartão, você tem o acesso original da Amio. Tá ok? Tá dada a dica. Um abraço a todos.